Olá, amigos do YouTube, hoje é sempre pra vocês mais um vídeo do Subway Surfer San Francisco em 2017 e hoje vamos completar a segunda caçada semanal do jogo. Que, meus amigos, a Killogames não podia se segurar, né? Ela pensou, cara, a gente já começou com uma caçada semanal, ok, vamos cagar com tudo? E foi o que ela fez, né? Ela não aguentou muito, ela tinha que meter o dedinho de cagar com as coisas nessa segunda caçada semanal, 20 fucking itens pra gente ganhar 3 scoreboosters, meu irmão. Cê tá de sacanagem, tá de zoeira com a minha cara, é isso que eu tenho pra falar. Porque 20, velho, sério, se fosse 10 já seria demais, 20. Cagou tudo, lixo total, gente, porcaria, eu não sei o que eu tenho pra falar, eu poderia falar todos os palavrões aqui possíveis pra esta caçada semanal. Mas vamos lá completar ela, tô com a Jenny com a roupinha terciária, pra pelo menos dar uma alegrada aí no gameplay, né? Com a Pixel Outfit, que eu gostei demais, pra pelo menos ter alguma coisa boa e legal no gameplay. Galera, que bizarro, que porcaria esta caçada semanal, sério, horrível, meus amigos. Horrível, 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 horrível. Cara, como pode aquilo games não consegue se segurar com caçadas semanais que prestam, né? Que seja pelo menos ok. Ela tem que fazer alguma que ferre com tudo. É incrível isso, meus amigos. Foram raras as atualizações dos Subway Surfers até hoje que tiveram todas as caçadas semanais pelo menos ok. Sempre tem que ter pelo menos uma que seja um lixo total. E aqui é um lixo total e eu já ouvi dizer que a próxima parece que também não é nada boa. Caraca, meus amigos. Pô, a atualização do São Francisco vai ficar manchada com caçadas ruins. Sério mesmo? E eu tô coletando bastante itens nesse gameplay justamente pra gente ter bastante tempo pra conversar aqui, tá galera? Por isso que eu deixei 12 itens pra gente coletar no meio desse gameplay. E seguinte, galera. Como de costume, né? Toda caçada semanal eu tenho dado uma nota e eu paro pra pensar na nota no meio do vídeo mesmo. Mas é o seguinte. Minha nota pra essa caçada semanal é 2. Muitos podem pensar. Marcela, por que você não dá 1, né? A nota mínima aí que você tem que dar. Mas é que é o seguinte. Podia ser pior. Podia ser 2. Scoreboostas. Podia ser 1. Nossa, não vou nem pensar nisso. Mas, então. Nota 2. Podia dar nota 1 também, tá? Na minha opinião. Eu daria talvez 1. Mas eu vou dar 2. Vou ser generoso ainda um pouquinho. Porque o jogo é muito bom, né? Mas, caraca, dou nota 2. Essa é a minha nota pra essa segunda caçada semanal. Porque é horrível. 20 itens pra 3. Ai, meus irmãos. Ai, 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 cara. Scorebooster. Isso que Scorebooster ainda eu uso de vez em quando. Não vou nem falar muito alto, né? Porque vai que aquilo games me ouve. Mas imagina se fosse Head Start. Se fosse Head Start, meus amigos, eu tacava esse celular na parede. Sério mesmo. Eu tacava na parede esse celular se fosse aquilo ali, cara. De recompensa. Não vou falar nem o nome direito. Porque vai que aquilo games tá me ouvindo. E ela... Hum, Marcelo. Boa ideia. Vamos colocar isso de caçada semanal? Pô, daí você me ferra, né? Aquilo games. Mas beleza, galera. Mesmo sendo uma caçada semanal ruim, eu completo. Como eu já falei em outros vídeos pra vocês, eu sempre completo as caçadas semanais, tá? Por falar em caçada semanal, galera. Já terminou a primeira caçada semanal. Então, ferrou. Eu não vou poder completar ela. Eu não vou completar ela no iPhone, né? Porque no momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, ainda não chegou meu iPhone. Mas quando eu tiver postando esse vídeo pra vocês, meu iPhone já deve ter chegado, tá bom? Mas nesse momento eu já tô comentando pra vocês que provavelmente a primeira caçada semanal... Eita, eu não vi o item lá em cima. Eu vim muito em cima da hora. Então, essa segunda caçada, sim, eu vou poder completar no iPhone, mas eu já tô gravando ela pra vocês aqui no Android. Porque no Android eu não tenho muita coisa, né? Por exemplo, eu não tenho muito Score Booster. Então, faz mais sentido eu completar aqui. Porque lá no iPhone, lá sim que dá um desânimo de ganhar Score Booster. Porque aqui no Android eu tenho pouquinhos. Então, às vezes aparece alguma missão de usar Score Booster. Chega na quinta-feira, às vezes eu quero gravar um vídeo, por exemplo, aqui de jogar com algum personagem pra fazer um milhão de pontos. Então, daí, beleza. Eu tenho pouco Score Booster. Ajuda a ganhar alguns. Agora, lá no iPhone, onde eu tenho dezenas de Score Boosters... Aff, velho. Lá ganhar três... É zoeira. É rir da minha cara, na moral. É bizarro mesmo. Quantos Score Boosters você tem no momento? Comenta aí. Quero saber quantos você tem. Depois, no final do Gameplay, se eu lembrar, eu mostro pra vocês quantos eu tenho, tá? Quantos eu vou ter já contando com esses que eu vou ganhar hoje aqui. Nesse presentão, né? Daquilo Games pra gente. Nossa, que presentão, hein? Caraca, me sinto lisonjeado de ganhar um presente tão bom assim da desenvolvedora do Subway Surfer. Só que não, né? Galera, não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, viu? É muito importante. Quem ainda não me acompanha tá perdendo muita coisa de ainda não me acompanhar. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Você encontra meu Twitter, Facebook e Instagram pra vocês me acompanharem, beleza? Então dá uma olhada depois que acabar o vídeo aqui embaixo na descrição. Já aproveita e deixa seu like nesse vídeo. Galera, eu sei que a gente consegue pegar muito like no vídeo, muito joinha. Então vamos lá. Deixa seu joinha aqui embaixo pra gente passar dos 300 gosteis ainda hoje. Eu sei que a gente consegue. Então vamos lá, meus amigos. Desce o dedo no gostei. E se você tá vendo esse vídeo e ainda não era inscrito no canal Marcel Suf, não esqueça de se inscrever, viu? Todo dia tem vídeo novo aqui pra vocês no canal. De jogos pra smartphone e tablet. E Subway Surfers, claro, também todo dia. Já peguei 12 itens, cara. Tinha que ser uma caçada semanal longa ainda, né? Como eu falei, se fossem 10 itens por 3 scoreboosters, eu já acharia demais. Agora imagina 20, velho. Se fosse 5 itens, eu já acharia demais. Porque são mais itens do que a quantidade de scoreboosters. Agora 20, meu irmão. 20, velho. É uma insanidade de sacanagem com a gente. É muito zoeiro isso. O que custava aquilo games dar uma chavezinha pra gente, né, cara? Ou inventar um prêmio novo, tipo, que nem seria tão novo, né? Mas inventar, tipo, imagina um pacote de moedas, que é uma coisa que a gente já comentou, se não me engano, no vídeo da caçada passada, né? Cara, porque não tem um pacotinho de moedas legal pra gente ganhar. Ajuda principalmente as pessoas que estão começando recentemente no Subway. Como, por exemplo, eu aqui no Android, né? Meu, ajudaria muito. Mas não, ela vem e insiste em dar esses prêmios tipo scorebooster, headstart. Cara, bem decepcionante. Então, não esperem muita animação minha nesse vídeo, tá, galera? Porque realmente me deixa um pouco pra baixo quando eu tenho uma caçada semanal lixo total. Uma caçada semanal porcaria como essa. O que vocês acharam das caçadas semanais? Vocês também ficaram decepcionados, como vocês viram? Vocês também deram aquela desanimada? Pois é, eu acho que muitos de vocês sim, né? E tem gente aqui que não completa as caçadas semanais quando elas são ruins? Se eu não me engano, tem, né? Pra mim que já teve alguns inscritos do canal que falaram que não completam quando a caçada é ruim. É o seu caso? Você não completa quando a caçada semanal é ruim? Ou você completa do mesmo jeito? Faz como eu faço aqui. Eu completo sempre, cara, porque é o seguinte, mesmo que eu não fosse completar pra fazer em vídeo aqui, eu estaria jogando o game. Então, eu acabaria pegando os itens, porque eu jogo bastante. Então, em uma semana, com certeza eu acabaria completando, sabe? Então, é quase que inevitável. Se eu não quisesse completar a caçada semanal do Subway, eu teria que me esquivar dos itens da caçada semanal. Não é nem a questão de tipo, ai, não deu tempo. Não, eu teria que me esquivar, porque eu tô jogando todo dia Subway Surfers. Então, eu acabo pegando, sabe? Eu vou jogando ali, eu vejo o itenzinho, eu acabo pegando. Então, não tem o porquê eu não completar a caçada semanal, sendo que eu tô jogando direto, né? E, galera, não vamos desanimar, né? Eu sei que dá um desânimo e tudo, mas não vamos desanimar de jogar Subway. Calma aí, tem gente que fala, pô, Marcelo, eu vou até parar de jogar Subway depois dessa. Calma, galera, é só uma caçada semanal. Eu também fico pra baixo e tudo mais. Porém, vamos pensar positivo, né? Vai que logo melhora as coisas, inclusive tem aí, talvez, uma grande atualização do Subway. Na verdade, tá confirmado que vai sair esse ano uma grande atualização com muitas novidades. Quem não viu ainda, dá uma olhada num vlog que ou eu já postei no canal ou vai sair logo. Depende de quando você estiver vendo esse vídeo. Mas eu consegui informação com Aquilo Games de que terá, sim, uma grande atualização, uma grande novidade esse ano pro Subway Surfers. Então, fiquem ligados que vai ter um vlog no canal ou já teve, né? Depende de quando você estiver vendo este vídeo. Olha só, já pegamos 17 itens. Mais 3 itens e a gente termina essa porcaria de caçada semanal, cara. Pô, e nem pra aparecer uma chavezinha em Mr. Box desse gameplay? Pô, jogo, vamos lá. Dá uma melhorada nas coisas aí pra mim, hein? Porque é o seguinte, cara. Tem aparecido muita chave e muita Mr. Box normal no gameplay. Isso eu não posso reclamar dessa atualização. Ela tá bem farta mesmo com relação a essas duas coisas no meio da partida. Aparece com muita frequência mesmo e não só pra mim. Muitos inscritos do canal já vieram me falar nas redes sociais que pra eles também tá aparecendo muita Mr. Box e também muita chave no meio da partida que tá jogando no Subway Surfers. E pra completar a caçada semanal ruim é ótimo ter uma prancha com velocidade, né? Por isso que, claro, que eu tô usando aqui a Monster. Porque daí eu tô andando rápido, vai aparecer os itens com mais velocidade e aí eu não preciso ficar aturando por muito tempo ficar aí coletando itens de uma caçada tão horrível como esta, né? Que coisa horrível. Que coisa nojenta, hein, meus amigos? Muito nojento. Muito nojento mesmo. Opa, vamos lá. Eita, só porque eu subi aqui, vocês viram? Passou lá embaixo uma Mystery. Caraca, que sacanagem, cara. Eu preferia ganhar uma Mystery Box do que ganhar três Score Boosters. Pois é, verdades sejam ditas. Ou melhor ainda, eles já deram várias vezes prêmio de Super Mystery, né, galera? Pois bem, Super Mystery Box, na minha opinião, é muito mais útil e muito melhor do que ganhar três Score Boosters. Vocês não concordam comigo? O que vocês acham? Não é melhor mesmo ganhar uma caixinha dourada do que ganhar esses três Score Boosters lixo? Então, cara, eu até... Tudo bem. E não, eu acho que já teve. Eu tenho a impressão que já teve caçada semanal de ser dez itens pra ganhar uma Super Mystery, entendeu? Então, cara, já teve coisa muito melhor no samba. Eu não sei o que eles pioram tanto, às vezes, em algumas caçadas assim. Deixam ridículo o prêmio e bem alta a quantidade de itens. Eu não sei se eles jogam aleatório, assim, sabe? Ah, essa semana o cara vai duni e duni e ter escolhido por você. Sabe, a pessoa, tipo, eu não sei se eles fazem assim pra escolher um prêmio de caçada semanal ou eles param e pensam no que vão colocar. Acho que eles não pensam muito. Se eles parassem pra pensar muito, não teria caçadas tão ruins como essas. E olha só, já peguei o item, já bati. Eu não quero nem papo com caçada semanal aqui, essas coisas lixas. Ai, cara, sai da minha frente, porcaria. Sai da tela do meu celular, caçada semanal lixo. Sai! Ai, até tirei da frente ali porque eu não queria ver muito na minha frente igual ali pra não me estressar. Galera, vou ficando por aqui e tal. Espero que vocês te curtiram esse gameplay. Não esquece de deixar seu joinha pra apoiar o trabalho do canal. Vamos lá, galera. Eu sei que a gente consegue mais de 300 joinhas ainda hoje aqui no vídeo. Então, por favor, deixa o seu gostei aqui. Comenta a sua nota pra caçada semanal. O que você achou dela. E se preparem que parece que a última também é ruim. Vieram me falar. A galera me dá bastante spoiler. Ai, ai, ai. Parece que São Francisco em caçada semanal não é o que a gente esperava. Galera, vou ficando por aqui. Um grande abração a todos vocês. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.